De volta, de volta com o seu Abrindo Jogo aqui na TV Horizonte. É, estamos aqui com a turma gente fina que sabe tudo e mais um pouco de futebol. André Cristino, Vinícius Andrade e Sara Zeferino também conosco. Aqui o time de comentaristas do Abrindo Jogo de hoje. Eu quero que você, que está ligado com a gente, conheça, se ainda não conhece, a Campanha dos Devotos da Piedade. Vai aparecer agora para você no vídeo um QR Code aí à sua direita. Esse QR Code é o QR Code da Campanha dos Devotos. E você que já é o nosso doador, muito obrigado sempre, muito obrigado mesmo. Através da sua doação a gente pode ajudar muitas pessoas. Projetos sociais maravilhosos que nós temos dentro da Campanha dos Devotos da Piedade. E também temos os meios de comunicação aqui, a TV Horizonte, a Rádio América, a Catedral Cristo Rei, o Santuário Basílica, a Nossa Senhora da Piedade e Caeté. Muita coisa importante que você nos ajude. E você que não nos ajuda ainda, eu faço esse convite. Se você puder, a doação é no valor que você escolher. Então faça a leitura com a câmera do seu celular, deixe o QR Code. Automaticamente você será encaminhado para um site onde lá terá mais informações sobre a campanha. Tá certo, pessoal? Muito obrigado de coração mais uma vez a você que já faz parte, eu também faço parte da campanha e quero que você faça junto comigo. Tá bom? Bom, vamos continuar tocando o nosso barco aqui. Falando agora do Atlético. O Atlético vai pegar a Caldense, tem aquela logística que eu comentei um pouquinho no primeiro bloco do programa, né? Aquela logística toda lá, pega avião, vai para Campinas, pega ônibus, vai para a Poça de Caldas. É essa logística, digamos assim, mais segura dentro daquilo que o Atlético coloca como um protocolo sanitário para preservar a saúde dos seus atletas. O Atlético não é de hoje, desde o ano passado, com o São Paulo, ele vem fretando aviões. Então, o Galo vem fazendo mais uma vez, fretando esse avião até Campinas, depois pega um voo rasteiro de ônibus, mais ou menos umas três horas, até Poços de Caldas. E a expectativa, meu caro Vinícius Andrade, é de time completinho, titular, né? Com dúvida ali na lateral direita, se ainda fica o Mariano, se vai o Guga, o Arana volta. Na zaga, acredito que o Hever joga, se não der para ele, vai o Igor Rabela. Aliás, a zagueira, o Atlético renovou com o Gabriel até o final de 2023. É uma informação que a gente tem que trazer aqui hoje. A Meiuca, também já discutimos isso aqui, é a grande dúvida, mas eu acho que o Kuka vai entrar com o Zaratio, com o Jair e com o Nátio. E na frente, não tem muita dúvida, não. Então, é o Varkas, que daqui a pouquinho fala com a gente, o Keno e o Hulk. É por aí, Vinícius? Acho que essa é a base, Paulinho. Na lateral direita, eu também tenho essa dúvida. Tem muita gente que não gosta do Mariano, né? Mas o Kuka gosta. Em 2009, naquela arrancada histórica do Fluminense contra o rebaixamento, o Mariano foi uma peça importante, o Kuka conseguiu recuperar o futebol dele. Então, talvez essa briga aí vai ficar mais acirrada do que a gente poderia imaginar. Na esquerda, não tem como. Por mais que o Dodô seja bom jogador, o Arana, ele sobra, né? Para mim, é o melhor lateral hoje no futebol brasileiro. O setor que tem mais opções mesmo é o meio de campo. Você tirou o Ala, né? Na sua opinião, o Ala, então, seria sacado, né, Paulinho? Acho que cabe, assim, o meio de campo com o Jair. O meu ideal seria realmente esse. Jair, Zaratio e Nath Fernandes. Sendo que o Alonso até deixou escapar aí na coletiva, que o Kuka vai querer ter um volante mais fixo, que jogue mais à frente da zaga mesmo. E aí ele pode revezar entre o Jair e o Ala. Agora, o mais importante, né, Paulinho, do que é buscar a vitória. É claro que isso faz parte, nesses próximos jogos aí do Campeonato Mineiro, é o Kuka dar a cara dele para esse time do Atlético, porque eu acho que agora vai chegar aquele momento que é preparação para a estreia na Libertadores. O Atlético já tem estreia aí no final do próximo mês, não tem tantos dias não, mais ou menos uns 20 dias, e aí já tem que chegar com o time mais entrosado, com uma ideia de jogo assimilada, porque na Libertadores o bicho vai pegar. O Vinícius falou aí que pode ser o Jair ou o Ala, ou o Sara, mas, por exemplo, do time alternativo, que vinha jogando o Campeonato S4, primeiras rodadas, aquele homem que fez a cabeça de área, digamos assim, né, como dizem os antigos aí, a proteção à zaga, era o Zaratio, né? O argentino foi quem ficou ali, e ali ele se destacou, porque os outros dois eram o Caleb e o Dylan Borreiro, então esses ficaram mais abertos, né? E o Zaratio ficou como homem responsável ali por ser o cão de guarda, e foi muito bem nessa... Nós estamos com um probleminha lá na Sara. É isso aí, né, Paulo? Eu acho que o Zaratio tem feito boas atuações no Galo, eu acho que ele consegue tanto conter atrás, ajudar na defesa, quanto também ajudar na saída de bola, né? Essa saída de bola, essa transição da defesa para o ataque que o Galo tem, me parece muito concreta, né? E eu acho que com a entrada, com a dupla de Zaratio e Nátio, na terra em mano, eu acho que tem muito para trazer uma boa dinâmica para esse time do Galo, já ensaiando o time para a estreia da Libertadores, né? Eu acho que o Galo vai forte para essa temporada. Maravilha. Ô, André, e essa questão da frente ali? Porque os titulares hoje, né, André, são o Hulk e o Keno pela ponta e o Vargas no meio. Briga por fora lá o Savarino, o Marrone, o Sacha, o Atlético passa a ter duas boas opções para cada posição da frente, André. É, eu acho que o Atlético hoje tem posição de... tem opção de trocar peça por peça, né, para manter jogando com dois pontas ou com centroavante, ou ele tem opção, inclusive, para mudar, fazer uma variação tática, mudando peça, tirando, por exemplo, o Vargas, colocando o Marrone, jogando mais aberto, ele e o Keno revezando como se fosse um falso nove, um deles, e outro aberto, o Marrone tem mais facilidade para jogar dentro da área. Mas jogando aberto, ele já mostrou que consegue render muito mais. Então o Atlético hoje, na parte ofensiva, se a gente olhar por peças, ele está bem. O que ainda não me agrada é esse último homem finalizador. Acho que o Vargas ainda não conseguiu mostrar aquele futebol que foi o que o credenciou a voltar para o futebol brasileiro e vir para o Atlético. E o Sacha também é muito inconstante. O Sacha, ele consegue aparecer quando ele está no banco, entra no segundo tempo e vai lá e faz um gol. Aí recebe uma chance, vai mal. Vai para o banco, outra vez o Vargas joga, o Sacha entra, faz um gol. Então essa é a última peça que volta para um ataque do Atlético, que é meio incomodado. Porque eu acho que do meio de campo, os pontas, o Atlético nesse momento está bem servido. E falando do América, o jogador do Atlético poderia ir para o América, o Zaraxo é um que poderia ir e ia ser titular na América. O Nátio também, né? Poderia ir também, né, André? O Nátio, Fernando? Está também. Mas aí eu acho que o salário já é alto. O Zaraxo acho que encaixa muito. Ai, André, eu vou te contar, viu? Tinha que fazer um programa do André aí, gente. Anedotas do André, né? Vai ter que ver cada coisa que eu vou te falar uma coisa. Vamos trazer aqui. O Atlético nessa hora está rindo nessa altura, viu, André? Vamos trazer aqui o Vargas, que o André falou aí. Achei que o Vargas esse ano começou melhor, viu? Sinceramente, ele entrou depois. Está mais fininho, entendeu? Está mais fininho, perdeu aí uns quilinhos com certeza do que em relação ao ano passado. E ele vai falar, então, desse jogo contra a Caldense e também da diferença e dos trabalhos, né? Do Sampaoli, que o trouxe, e do Cuca. Fala aí, Vargas. O técnico nos falou do rival, Caldense. É um equipe que gosta de contra-golpe. São muito fortes em marcação. E assim que, nada, treinamos toda a semana para chegar de la melhor maneira ao partido de amanhã. Todos os técnicos são diferentes. Me han tocado muitos técnicos. E a verdade é que o ambiente está tranquilo, está feliz, está ainda agarrando o ritmo dos treinamentos do professor. Então, nada, não posso dizer como são os trabalhos, mas são totalmente diferentes todos os técnicos. Tá aí, então. Foi bem sucinto, Vargas, né? São totalmente diferentes todos os técnicos. Falar com o Cuca agora. Quem o trouxe foi o Sampaoli. O certo é o seguinte, Henrique. Oh, perdão. Vinícius, a hora que encaixa o trabalho, pode ser com o técnico A, técnico B, o negócio começa a encaixar, a bola começa a chegar, ele começa a aguardar. Não importa muito essa questão da diferença dos trabalhos, não, né, Vinícius? É, isso acontece, né, Paulinho? Às vezes o treinador indicou, o jogador é da confiança dele, mas vai dar certo, vai com o outro. No futebol tem disso. É fato que o Vargas está devendo, eu concordo com o André, não rendeu o esperado, mas eu acho que a gente também, assim, a gente queima muito jogador pela falta de paciência mesmo. Se a gente pegar o River Plate, que hoje é um clube modelo na América do Sul, a gente pega os jogadores, assim, ah, o Borré hoje está sendo muito cobiçado por vários clubes, mas o Borré não estourou de uma hora para outra. Hoje ele tem 25 anos, ele demorou a encaixar no esquema do River, nem era esse goleador, agora que passou a ser um jogador mais de conclusão. O próprio Nath Fernandes, no início dele no River Plate, não foi esse cara protagonista, demorou uns dois anos para encaixar e ser o cérebro ali do meio de campo. Então, assim, às vezes acontece do cara chegar e demorar um pouquinho mais a adaptar. Eu acho que o Vargas tem qualidade, tem para mostrar muito mais. E o foco dele, né, Paulinho, eu também estou percebendo que tem sido diferente. Pelo menos já pediu para voltar antes, então, o primeiro passo é reconhecer, reconhecer que não estava bem e se ele fez, tomara que dê frutos melhores nessa temporada. Muito bem, rapidinho aqui, Sara e André, Atlético e Caldense, jogo de 5 e meia nessa quinta-feira. Quem leva essa aí? Vou deixar a Sara responder primeiro. Se não, ela vai pegar meu gabarito. É que vai colar a dela. Vamos ver, está com um delayzinho a Sara lá, vamos lá. Então, vamos ver. Agora ela riu, ela ouviu. É, acho que agora ela ouviu. Está com o microfone desligado. Está com o microfone desligado. Vai na bola, então, André. Pode ir, André. Como é que você está bem? Para mim, o Atlético ganha. Você não tem... Por mais que o Atlético seja bem, acho que o Atlético tem a obrigação de vencer esse jogo lá em posse de campo. Está certo. A gente vai para o intervalo. Daqui a pouco a gente volta, então, com mais Abrindo Jogo.